Oi pessoal, me chamo Fernanda, sou terapeuta floral e professora de terapia floral e nesse vídeo nós vamos falar sobre como os florais funcionam. Quando a gente pensa em floral, a gente precisa entender que no frasco não tem princípio ativo, não tem moléculas com propriedades terapêuticas, não tem nada disso. Mas o que tem no frasco de floral que promove os efeitos do floral? Tem informação, tem campo de consciência informado. Esse campo de consciência é passado da planta para a água, por meio da luz do sol ou do calor do fogo e a água armazena essa informação. E essa informação é capaz de despertar virtudes até então adormecidas dentro de nós mesmos. O floral não traz nada de fora, ele desperta o que já está dentro de nós, porém adormecido ou encoberto pela sombra oposta à virtude. A gente pode dizer que o floral age na alma, na essência de cada pessoa. Despertando a virtude oposta ao desequilíbrio apresentado. O foco da terapia com florais está na luz, nunca no problema. Que virtudes eu devo desenvolver em mim para iluminar a sombra que eu manifesto? Se eu sinto medo, o que eu preciso desenvolver para ressignificar esse medo? Coragem? Segurança? Fé? Se eu sinto culpa, focar no auto-perdão pode ser transformador. Há 38 essências florais de bar, cada uma para uma questão diferente. Raiva, culpa, insegurança, indecisão, medo, trauma, entre muitos outros. E temos também o remédio emergencial, que contribui muito em diversos momentos. Uma coisa muito importante na terapia com florais. O foco está na pessoa, não na sua doença ou nos seus problemas em si. Duas pessoas com o mesmo problema podem precisar de florais bem diferentes. Porque o floral vai agir na causa desse problema. E as causas são diferentes entre as pessoas. Por isso, para ter bons resultados na terapia com florais, é preciso considerar os conflitos de cada pessoa. Jamais generalizar ou indicar florais para tais situações que já funcionaram para outras pessoas, por exemplo. Então, para não esquecer, florais agem na alma, despertando virtudes opostas ao desequilíbrio apresentado. Não se combate o problema em si. Enaltece a virtude que fará o problema não fazer mais sentido.